Fala pessoal, e aí como é que vocês estão? Eu espero que ótimos, hoje a gente vai estar continuando o Devil Inside Us Roots of Evil Jogão brasileiro aqui, sensacional, tá? Da onde a gente parou, e vamos nesse episódio passado aí Aparentemente a gente derrotou o demônio, mas pelo que ele falou, acho que ainda não tem mais alguma coisa aí E vamos descobrir aí, só não esqueça de deixar o likezão, tá? Pra fortalecer o vídeo aqui, comentar o que vocês estão achando, compartilhar o vídeo com a galera Pra fortalecer o canal aqui, e cada vez mais a gente crescer no canal E se você é novo aqui no canal, deixa o meu convite aberto, tá? Pra galera que quiser me conhecer mais aí Tem todos os links aqui na descrição do vídeo E também a gente tá todo sábado e domingo aí, a partir das 20 horas, fazendo live aqui no canal E lá na Twitch também, tem tudo aqui na descrição do vídeo, tá? E só não esqueçam de ativar o sininho aí, pra não perder nenhum conteúdo do canal E ficar por dentro do que acontece aqui, beleza? Vamos nessa Aparentemente tá tudo resolvido Vamos descobrir E vai ter um final feliz Que dia mais lindo, não? August, quero que você sinta em casa, tá? Então tá Enquietou, meu amigo Olá, August Você me parece tão cansado Por que eu não descansa por uns minutinhos? Hum, será que eu descanso mesmo? Caramba, teve auto-definição, hein? É, vamos ficar aqui também com ele Ele tá dormindo Dormindo, ele tá cansado na real Calvando Calvando Por dele lá de fora Isso Um altar meio doido aqui Não dá pra fazer nada Também não dá pra mexer O que que deu aqui? Será? O que que eu entendi? De novo aqui pra nós Uma nivela Pro inferno Uma anotação da igreja Provérbios 22 Mas os ímpios serão arrancados da terra E os leivosos serão dela exterminados Escrita a mão Pai, eu não havia entendido tal frase até nosso último estudo Mas, sob tais palavras, tá claro pra mim O maço era cortado pela raiz Aos meus caros irmãos O demônio tenta nos enganar Todo o tempo Fique avisado Sobre os seus falsos sinais E nunca se renda Procure por suas raízes e o destrua Doente religioso A hora é que nós vamos ter que pesar muito ainda Onde é isso? Caramba Até levou um susto Tá vivo ainda nesse O varamundo Tudo arrepiado Meu Deus É ali, ó Toma um ômega 3 aí Pra não dar uma corridinha Sai fora, rapaz Queima tudo Pouco resolve Era isso Era isso? Era isso? Que pilantra Eu tenho queimar isso aqui E agora? É que é aqui O que é isso? Oh, mano. Ah, para, cara. Cuidado, mãe. Eu? Eu? Agora foi. Filantra? Tem uma coisa de bom aqui para nós? É, hein? O que é que isso aqui vai fazer? Está abrindo o porto ali embaixo. Mais um que queimar as raízes da árvore, eu acho. Pelo que entendi. Queimar a fonte agora. Quebramos o selo? Quebrar a árvore do selo. Para, cara. Quebrar a árvore do selo. O que está acontecendo aqui? Quebrar a árvore do selo. Feito em sangue. Augusto, um homem cheio de certezas. Um cego que eles enxergaram em meio à escuridão. Para um antigo. Papel antigo. Imagem de um velho com uma cartela apontada para o dedo para o leitor. Por favor. Eu quero. Eu quero você para os exércitos dos Estados Unidos. Para todo o homem acima de 18 anos. Seus pais. Seu pais precisa de você. Vá para o centro. Tá, a mesma coisa. O que isso tem a ver? Matas antigas. Meu amor, nós estamos tão orgulhosos de você. Sabemos... O coração que você... Tá, é a mesma coisa que tem. Os mesmos documentos. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Vou voltar lá. Ah, tá que sacanagem. Ah, tá que sacanagem. Ah, tá bom isso. Ah, fala sério. Pela primeira vez eu questionei a minha fé. O mundo construído pelo Senhor, o mundo que tanto amei, foi engolido por terror, terror e cólera. Eu cometi um erro e por esse erro uma família inteira se foi. Eu falhei, mesmo se tivesse a misericórdia do Senhor, como eu poderia perdoar a mim mesmo? Como pode um mensageiro de Deus carregar tais sentimentos? Eu sei que, como um padre, eu deveria ver o mundo com os olhos do Criador, mas dessa vez eu não consigo. Não depois das atrocidades que cometi. Eu, Senhor, me perdoe após meu último pecado. eu só gostaria de ser forte, forte o suficiente para encarar o que fiz. Entrego nessa carta minhas últimas memórias. elas são tudo o que me restam. Em extrema agoninha, eu deixo para trás esse mundo que um dia eu tanto amei. Eu não tenho como evitar isso. Fala automática, eu não estou atirando nelas. Nossa, que bizarro. Foi ele que matou todo mundo, não pode. Nossa, que loucura, velho. Não tem um pós-pédito. Nossa, é isso, velho. Deu para levar bastante susto aí. Confesso que estou meio intrigado com essa história do game. Não sei se é isso mesmo ou se deixei algum furo aí. Mas eu vou pesquisar mais aí e na edição eu mando para vocês se realmente é isso. Cara, que absurdo isso. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Não esqueça de deixar aquele likezão aí para fortalecer o vídeo, tá? Comenta aí o que vocês acharam da história. Compartilhar o vídeo aí com a galera para cada vez mais a gente crescer aqui no canal. Só não esqueçam de ativar o sininho, tá? Para não perder nenhum conteúdo e ficar por dentro do que acontece no canal. E também não esqueça de conferir o game na Steam, tá? Tem uns linksão aqui na descrição do vídeo certinho. Também tem as redes sociais deles ali. Não esqueçam de acompanhar eles lá. É tudo de graça aí, velho. E vai estar ajudando demais, tá? E é isso. Não esqueçam de beber água. Principalmente se vocês passam muito tempo na venda PC aí. Jogando, trabalhando. Não esqueçam de ler alguma coisa também. Independente do que seja, não sendo PC ou celular. Está valendo demais. E por último, não esqueçam de investir no futuro de vocês, tá? Quem sabe guardando uma graninha aí para o futuro. Ou fazendo ainda melhor. Pegando essa grana aí e fazendo algum tipo de investimento. Para vocês terem uma renda extra no futuro. Isso é bem bacana. E é isso. Até a próxima série. Ou até o próximo vídeo. Valeu, oi. Valeu. Caramba, será que é isso mesmo, velho? Que absurdo. Já tem nadação. É isso mesmo, velho? Tiago. pi. E aí Tchau, tchau.